Juntos não estamos sozinhos. Em português é fácil. Quero ver em alemão, ou mais precisamente em Kush, dialeto da cidade de Colônia. Mas calma que a gente também não deixou barato. Agora é a vez dos alemães cantarem um clássico samba-enredo do Carnaval Brasileiro. Parece que português não é tão fácil assim. E por mais que o Carnaval Alemão e o Brasileiro sejam bem diferentes, a música ultrapassa fronteiras. E o Acadêmicos do Salgueiro veio à Alemanha provar isso. Além de participar da abertura do tradicional Carnaval de Colônia, que acontece todo 11 de novembro, a escola de samba se reuniu com duas bandas alemãs e promoveu uma integração de culturas durante o festival Grooves United. Em 2016, o samba completa 100 anos de existência. Foi de gênero perseguido e discriminado a símbolo nacional e famoso mundialmente. Uma história de luta que deve ser sempre relembrada. Eu diria para as nossas crianças não esquecerem aqueles que iniciaram o samba. Tia Ciata, aqueles que levaram para o Carnaval do Rio, fizeram o Carnaval do Rio, que ele é hoje. Antes, fomos muito marginalizados. Antes não deixavam as nossas músicas acontecerem, a gente tinha que fazer tudo isso. A Rosa cansou de se esconder nos terreiros de Macumba de Tia Ciata, na Praça 11. Martinho da Vila, Pixinguinha, João da Baiana. Hoje nós não somos marginalizados. Hoje nós temos o maior espetáculo do planeta. Fundado em 1953, o Salgueiro é uma das escolas de samba mais prestigiadas do Brasil. Desde o surgimento, o samba e suas diversas vertentes vêm passando por inúmeras transformações. Nas escolas de samba, por exemplo, há cada vez mais projetos envolvendo as crianças da comunidade. Quando eu era mais novo eu queria tocar, meu irmão me batia, sai, não pode, vai. Isso é coisa de criança, coisa de gente mais adulta. Hoje não, tem esse resgate, está pegando o pessoal mais novo, está tendo essa renovação nas baterias, nas alas. Tudo na vida é inovação. A gente não pode viver numa coisa arcaica. Isso não é diferente com nada. No samba está sendo a mesma coisa. E tudo, hoje em dia, o samba, o carnaval em si, eu falo samba, mas não é questão do carnaval. O carnaval em si está muito mudado. O carnaval em si está muito mais técnico. E técnica é uma das coisas que o Salgueiro mostrou por aqui. Durante a passagem pela Alemanha, os músicos deram um workshop para instrumentistas alemães. Dona Eda toca há 20 anos e diz que é praticamente a vovó do samba. Como será que foi ter uma aula com os brasileiros? Os brasileiros são animados, são radiantes e sorriem o tempo todo. Enquanto nós, digamos, somos mais sérios na hora de tocar. Mas não somos sérios porque estamos memorados, e sim porque ficamos totalmente concentrados na hora de tocar. É bem diferente. Bom, mas em alguns momentos não é tão diferente quanto parece. Quando as bandas alemãs Casala e Catbalu subiram no palco com o Salgueiro, o resultado foi, com o perdão do trocadilho, uma explosão contagiante. Desplode coração, mamaiô, felicidade.